Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dizer, o vosso podcast semanal de leitura de ensaios, poesia, conversas e muito mais. Hoje, aqueles que me podem ver no YouTube ou que me estejam a ver no YouTube ou no Spotify verão que estou sozinho. Hoje não temos nenhuma conversa com ninguém. Vou guardar os próximos nomes para o final do mês e para o próximo ano. Temos novidades em breve e grandes nomes já marcados. Hoje decidi trazer-vos um pequeno ensaio, que não é bem um ensaio, foi uma conferência para a qual fui convidado, um congresso. No passado mês de novembro, a Associação Portuguesa de Farmácia Hospitalar convidou-me para participar no seu congresso nacional no Porto, na alfândega do Porto. E convidaram-me também, propuseram, que escrevesse uma conferência sobre o que tentasse aliar a literatura à ciência e a literatura e a arte à ciência. E eu escrevi exatamente isso, uma pequena conferência, uma pequena apresentação de maior, chamada Farmacopoesia, que é não mais não menos do que o título de um dos meus poemas do meu livro, Ela Metafisicamente de Outro Mundo. E eu decidi reaproveitar este título para dar aso aqui à conferência. Dizer também que todos os ensaios, todas as teses e todos os livros que eventualmente deram lugar, ou inspiraram, ou motivaram, ou de onde eu retirei, e vocês verão, eu lerei alguns textos dentro desta pequena apresentação, não meus, alguns exemplos, e tudo isto, de onde eu tirei, estará disponível na minha página do Patreon, onde vocês, por um preço simbólico, terão acesso, bem, a behind the scenes deste podcast, bem como estes conteúdos extra, seja na parte dos ensaios, seja a saber quem são os convidados, e a colocar-lhes questões, bem como outros vídeos que eu eventualmente lá colocarei. Portanto, é a forma também mais fácil de apoiar este podcast, e convidava-vos a tornarem-se patronos em patreon.com barra e diagonal poeta da cidade, ou então carregarem alguns na descrição do podcast, onde quer que estejam a ouvi-lo. Muito bem, começaremos, depois no final, larei um pequeno poema do poeta português Luís Miguel Nava. Farmacopoesia Hoje foi-me incumbida a árdua tarefa de tentar aliar a ciência e a arte, a ciência e a literatura, e a importância desta última naquilo que é uma visão holística não só do doente, mas da relação do doente com a sua doença, e do doente com o profissional de saúde. É sempre duro tentar encontrar um fio condutor para algo que dá mais do que pano para mangas, e por pano entenda-se tese, e por mangas entenda-se mestrados ou doutoramentos. Por essa razão, decidi trazer-vos alguns exemplos que considero serem paradigmáticos, pessoas, autores, escritores, artistas, que aliaram a sua atividade profissional, ora médicos, ora físicos, ora investigadores, à literatura e à arte de contar histórias ou escrever poesia. E porque a literatura precisa sempre de uma contextualização ou de uma articulação, o primeiro texto que vos trago é exatamente uma tentativa nesse sentido, uma tentativa de articular o que é a literatura e o que é da literatura. É uma pequena entrada no livro do Desassossego por Bernardo Soares, heterónimo de Fernando Pessoa. Passo a citar. A literatura, que é a arte casada com o pensamento e a realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria atender todo o esforço humano, se fosse verdadeiramente humano e não uma superfluidade do animal. Creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror. Os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor. As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite. Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. Os críticos da casa pequena soem apontar que tal poema, longamente ritmado, não quer afinal dizer-se não que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é difícil e o dia bom, ele mesmo, passa. Temos, pois, que conservar o dia bom em uma memória florida e prolixa e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia e passageira. Tudo é o que somos e tudo será para os que nos seguirem na diversidade do tempo conforme nós intensamente o houvermos imaginado, isto é, o houvermos com a imaginação metida no corpo, verdadeiramente sido. Não creio que a história seja mais em seu grande panorama desgotado que um decurso de interpretações, um consenso confuso de testemunhos distraídos. O romancista é todos nós e narramos quando vemos porque ver é complexo como tudo. Tenho, neste momento, tantos pensamentos fundamentais, tantas coisas verdadeiramente metafísicas que dizer que me canso de repente e decido não escrever mais, não pensar mais, mas deixar que a febre de dizer-me dê sono e eu faça festas com os olhos fechados como um gato a tudo quanto poderia ter dito. Fim de citação. Guardem em mente este pequeno excerto do livro do desassego do Bernardo Soares pois voltarei a ele no final desta conferência. Existe um artigo excepcional da Cecília Galvão, investigadora do Departamento de Educação da Universidade de Lisboa, intitulado A Ciência na Literatura e a Literatura na Ciência, em que a mesma tenta, exatamente, estabelecer não só pontos comuns entre ambos os conceitos, mas, e talvez mais importante, para aquilo a que aqui me proponho, culmatar esta diferença de linguagens que muitas vezes tornam o diálogo entre a ciência e a literatura quase antagónico. Tal acontece por várias razões. Algumas já as enlinquei em ensaios anteriores ou em conversas com amigos, sendo a principal, a forma como o modelo de ensino está delineado. Todos nós, ou quase todos aqueles, que estão aqui hoje presentes, em algum dado momento na sua vida tiveram de fazer uma escolha. Foi-vos incumbida a escolha, a chamada tudo ou nada. Uma escolha proposta a um jovem que não pode nem conduzir, nem votar, nem beber, nem fumar. Talvez a escolha mais importante da vida de qualquer um. À passagem do nono ano para o décimo, foi-vos dado a escolher uma de quatro áreas do ensino secundário. A grande maior parte de vós escolheu as ciências em detrimento das humanidades e romperam, quase de forma imposta, com a relação entre a literatura e o mundo para se dedicarem apenas ao testemunho concreto e exato que a ciência nos apresenta. Esta é a única explicação que encontro para a total inabilidade e inação dos cursos superiores científicos não se dignificarem a prestar pelo menos uma cadeira de literatura ao longo dos anos do curso. António Damasio, indiscutivelmente, um dos mais renomeados neurocientistas portugueses defendeu, em 2006, na Conferência Mundial de Educação Artística promovida pelo UNESCO, que, e passo a citar, um currículo escolar que integra as artes e as humanidades é imprescindível à formação de bons cidadãos. A ciência e a matemática são muito importantes, mas a arte e as humanidades são imprescindíveis à imaginação e ao pensamento intuitivo que estão por detrás do que é novo. As capacidades cognitivas não bastam. Fim de citação. O psicólogo Ken Robinson defendeu, na mesma conferência, igualmente a complementariedade entre a ciência e a arte, dizendo que os grandes cientistas são incrivelmente criativos e intuitivos. O processo científico valida, demonstra, é a imaginação que cria. Fim de citação. Ambos estes testemunhos remontam-me para o filme Dead Poets Society, escrito por Tom Shulman e realizado pelo Peter Weir. A personagem do professor John Keating, eternizada pelo extraordinário Robin Williams, foi a escrita, conta Shulman, inspirada num professor que tivera no Colégio Montgomery Bell Academy. A certa altura no filme, John Keating diz aos alunos, passo a citar, nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Medicina, direito, negócios, engenharia, são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor, é para isso que ficamos vivos. Para citar Whitman, Oh, eu, oh, vida, das perguntas sempre iguais, dos intermináveis comboios dos descrentes, das cidades a abarrotar de idiotas, o que há de bom no meio disto, oh, eu, oh, vida. Resposta, estás aqui. A vida existe e a identidade, a poderosa peça, continua e podes contribuir com um verso. Fim de citação. São inúmeros os testemunhos de como a complementariedade entre a imaginação artística e o saber científico promovem pontos de entendimento com o resto das pessoas que mais precisam de ambos, em detrimento do modelo impositivo. Carl Sagan, um dos mais conceituados cientistas astrofísicos, reconhecido mundialmente pela sua capacidade admirável de ilustrar as suas ideias com a força cativante da palavra, escreveu assim, no seu livro, Um Mundo Infestado de Demónios. Passo a citar. Havia a memorização maquinal da tabela periódica dos elementos, alavancas e planos inclinados, a fotossíntese das plantas verdes e a diferença entre a antracite e a ulha. Nas aulas laboratoriais do liceu havia uma resposta que devíamos dar e, se não o conseguíamos, tínhamos nota negativa. Não havia estímulo para nos debruçarmos sobre os nossos interesses, palpites ou erros conceptuais. No final dos manuais, havia material que se podia considerar interessante, mas o ano acabava sempre antes de lá chegarmos. Encontravam-se livros maravilhosos sobre astronomia nas bibliotecas, por exemplo, mas não na sala de aula. As contas de dividir eram ensinadas como um conjunto de regras de um livro de cozinha. No liceu, a extração de raízes quadradas era-nos apresentada com veneração, como se fosse um método sagrado. Tudo o que tínhamos a fazer era recordar o que nos tinham mandado fazer. Dá a resposta certa e não terrá-los se não perceberes o que estás a fazer. Fim de citação. Existe ainda uma outra falha, facilmente desconstruída pela literatura e que muitas vezes escapa porque tem de escapar até certo ponto ao domínio da ciência e que é o da emoção perante a humanidade do outro. Uma das maiores dificuldades dos textos científicos e eu que estudo linguística, que mais não é do que a cientificidade da palavra, também o sei, é a humanização do mesmo. Esta problemática ganha especial evidência quando nos apercebemos que, na minha área, a matéria-prima é a palavra. mas, na medicina, por exemplo, a matéria-prima é, muitas vezes, se não sempre, a pessoa, a humanidade do outro. Dedilham-se sentimentos como se fossem placas de Petri, como se a essência humana pudesse ser medida por um cota-gotas, como se a existência estivesse vinculada aos monitores de sinais vitais. António Gedeão, professor, físico, investigador e, talvez, mais importante, poeta, é um bom exemplo de como mestrear ambas as linguagens, a científica e a literária. Um dos seus mais bonitos poemas e um dos mais bonitos poemas portugueses, alguma vez escritos também, que conseguem capsular, ao mesmo tempo, uma intrincada teoria social, inicialmente fomentada por Martin Luther King, apelidada de colorblindness, enquanto brinca com a física e com a poesia, chama-se Lágrima de Preta. Passo a citar. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-lhe de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio. Experimentei ao lume de todas as vezes. Deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo. E cloreto de sódio. Fim de citação. No ensaio sobre a cegueira, não sendo este um livro necessariamente sobre ciência para si, Saramago parte de uma premissa concreta. O mundo havia sido acometido por uma doença fictícia, uma cegueira branca. A certa altura, já para o final do livro, um dos cegos pergunta ao médico. Passo a citar. Por que foi que cegámos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegámos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem. Fim de citação. O ensaio sobre a cegueira pode aqui servir como uma metáfora. Num mundo em que, para todos os efeitos, pessoas normais, afastadas do gergão científico, têm dificuldade em ver humanidade nos escritos científicos, acabam também por desenvolver uma profunda dificuldade em ver humanidade nas próprias pessoas, nos profissionais, que dão a cara por esses mesmos escritos. da mesma forma que no ensaio sobre a cegueira, a mulher que escapa da cegueira branca é tida como uma profeta, encarregue de levar a humanidade a bom porto e a um futuro mais risonho. Podemos estabelecer também a correlação com o profissional de saúde que, embebido da humanidade que a literatura lhe dá, consegue edificar uma ponte de entendimento muito mais próxima da vida do outro, do doente, oferecendo-lhe o conforto de alma que só a literatura consegue. Uma das pessoas, atrevo-me a dizer, mais esinhas na constatação da humanidade do outro em justa posição com o maquinismo da sua profissão é o António Lobantunes, psiquiatra e o prémio Nobel da literatura portuguesa a quem nunca será dado. António Lobantunes é talvez o único cientista de dois domínios, cientista do homem e cientista da palavra. O texto que vos lerei a seguir foi uma pequena crónica que ele escreveu para a revista Visão, chamada Juro que não vou esquecer. Nunca vou esquecer o olhar da rapariga que espera o tratamento de radioterapia. Sentada numa das cadeiras de plástico, o homem que a acompanha, o pai, coloca-lhe uma almofada na nuca para ela encostar a cabeça à parede e assim fica, magra, imóvel, calada, com os olhos a gritarem o que ninguém ouve. O homem tira o lenço do bolso, passa-lhe-o devagarinho na cara e os seus olhos gritam também. Na sala onde tanta gente aguarda lá fora, algumas vindas de longe, de terras do Alentejo, quase na fronteira, desembarcam pessoas de maca, um senhor idoso de fato completo, botão do colorinho abotoado, sem gravata, a mesma nódoa sempre na manga. a nódoa grita, caminhando devagarinho para o balcão numa dignidade de príncipe. É pobre. Vê-se que é pobre. Não existe um único osso que não lhe fura pele. Entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos porque não tem olhos já. Tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam. na mão esquelética consegue puxar da algebeira o cartãozinho onde lhe marcam as sessões. Mulheres com lenços a cobrirem a ausência de cabelo. Outras, de perucas patéticas que não ligam com as feições nem adeiram ao crânio, lhes flutuam em torno. E a imensa solidão de todos eles. À entrada do corredor, no espaço entre duas portas, uma africana de óculos chora sem ruído, metendo os polegares por baixo das lentes a secar as pálpebras. Chora sem ruído e sem um músculo que estremeça sequer, apagando-se a si mesma com o verniz estalado das unhas. Um sujeito de pé com um saco de plástico, um outro a arrastar uma das pernas, a chuva incessante contra as janelas enormes, plantas em vasos, revistas que as pessoas não leem. E eu, cheio de vergonha de ser eu, a pensar, faltam-me duas sessões. Eles morrem e eu fico vivo. Graças a Deus sofri de uma coisa sem importância. Estou aqui para um tratamento preventivo. Dizem-me que me curei e fico vivo. Daqui a pouco tudo isto não passou de um pesadelo, uma irrealidade. Fico vivo dentro de mim estas pessoas a doerem-me tanto. Fico vivo como? A rapariga de cabeça encostada à parede não vê ninguém. Os outros, nós, somos transparentes para ela. Toda no interior do seu tormento. O homem pois-lhe os dedos e ela não sente os dedos. Fico vivo de que maneira. Como? Mudei tanto nestes últimos meses. Os meus companheiros dão-me vontade de ajoelhar. Não os mereço da mesma forma que eles não merecem isto. Que estúpido perguntar porquê. Que estúpido indignar-me. Zango-me com Deus, comigo, com a vida que tive. Como pude ser tão desatento, tão arrogante, tão parvo, como pude queixar-me? Gostava de ter os joelhos enormes de modo que coubessem no meu colo em vez das cadeiras de plástico. Não são de plástico outra coisa qualquer mais confortável que não tenho tempo agora de pensar no que é. Isto que escrevo sai de mim como um vómito, tão depressa que a esfera gráfica não acompanha. Perco imensas palavras, frases inteiras, emoções que me fogem. Isto que escrevo não chega aos calcanhares do senhor idoso de fato completo, aos quadradinhos, já gasto, já bom para deitar fora, botão do colorinho abotoado, sem gravata e, no entanto, a gravata está lá. A gravata está lá. O que interessa a nódoa da manga, a nódoa grita. O que interessa que caminho devagar para o balcão malpudente consigo? Dóem os dedos da força que faço para escrever. Não existe um único osso que não lhe fura a pele. Entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos porque não tem olhos já. Tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam e me observa por instantes. Diga. António, senhor, por favor, diga. António. Chamo-me António. Não tenho importância nenhuma, mas... Chamo-me António e não posso fazer nada por si. Não posso fazer nada por ninguém. Chamo-me António e não lhe chego aos calcanhares. Sou mais pobre do que você. Falta-me a sua força e coragem. Pegue-me antes você ao colo e garanta-me que não morra. Não pode morrer. No caso de você morrer, eu... No caso de você e da rapariga da almofada morrerem, vou ter vergonha de estar vivo. Fim de citação. Creio que dizer uma coisa é conservar-lhe virtude e tirar-lhe o terror. Espero que não encarem isto como uma obrigação de que têm todos de ser grandes poetas ou romancistas. Não. Espero apenas que isto vos tenha atraído o olhar para a importância do fio narrativo na relação com e para o doente. Porque também, como dizia Bernardo Soares, o romancista é todos nós e narramos quando vemos. Porque ver é complexo como tudo. Quando Miguel Torga finaliza a sua licenciatura em medicina em 1941, escreve uma pequena nota num dos seus diários a dizer e passo a citar. Médico. Conforme a tradição, Malubdel disse que sim que os lentes consentiam que eu receitasse clisteres à humanidade, conhecidos e desconhecidos rasgaram-se-me da cabeça aos pés. Só deixaram a capa. E aí vim eu pelas ruas fora, o mais chegado possível à minha própria realidade. Um homem nu, envolto em três metros de negrura, varado de lado a lado por um terror fundo que não diz de onde vem nem para onde vai. Fim de citação. Bernardo Soares diz creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror. Sabia-o, Miguel Torga. Sabia-o, António Gedeão. Sabia-o, António Lobo Antunes. E agora? Espero que o saibam vocês também. Obrigado. Muito bem. Espero que tenham gostado. Vão poder encontrar esta pequena conferência escrita no meu no blog do meu site poetadacidade.com Volto a relembrar que se quiserem ler e ter acesso aos aos artigos, às teses que me inspiraram de onde eu retirei algumas informações podem fazê-lo tornando-se patrónimos em patreon.com barra diagonal poetasacidade e e bem gostei gostei muito de como esta esta pequena apresentação correu não só no local mas mas do bem do texto que foi produzido este texto do esta pequena crónica do António Lobo Antunes é uma das é um dos textos mais arrebatadores que eu que eu alguma vez vi produzidos por um por um escritor português o António Lobo Antunes lá está é o prémio Nobel da literatura que que não não me parece que vai ser mas bem eu vivo com a certeza de que para mim o é que é o que mais importa muito bem para finalizar este episódio e porque vou de de viagem não vos posso ainda dizer para onde porque não sei se quero e e porque não sei bem como vai correr esta semana deixo-vos com um poema do poeta português Luís Miguel Nava que podem encontrar no livro Poesia da Ásia e Balvin o poema chama-se já nem sequer as ondas que se encontram ainda agora em formação no espírito dele já não vem rebentar ao meu por mim não volto a vê-lo encontro-os ouvo com ele dos quais a alma ficou cheia de de dadas já nem sequer dele quero ouvir falar saber que se ele fosse uma cama estaria por fazer nada me traz agora além de desconforto obrigado pela vossa presença mais uma vez já sabem partilhem o episódio ajuda sempre imenso temos crescido bem para um projeto que se quer independente e e bem e tornem-se patronos forma mais fácil de apoiar o meu trabalho este podcast e de terem acesso a conteúdos premium inclusive o audiobook de um livro ela metafisicamente do outro mundo que vão poder ouvir ou na plataforma do Patreon ou diretamente na plataforma do Spotify nós vemos-nos para a semana obrigado pela vossa atenção e pelo vosso carinho poeta da cidade out até para a semana para a semana até para a semana Obrigado.